A ciência brasileira está em crise, laboratórios estão sendo fechados, pesquisas importantes para o país estão sendo paralisadas devido aos cortes orçamentários que refletem o descaso de nossos governantes para com a importância da ciência e tecnologia no desenvolvimento nacional. A Marcha pela Ciência é um movimento internacional, apartidário, que está ocorrendo em várias cidades do mundo, em defesa da ciência, de seus valores e de um financiamento adequado. O futuro do país está ameaçado, porque o futuro depende da ciência e da inovação tecnológica. Venha participar da Marcha pela Ciência.